We broke like skeletons, loving to the bone So delicate, hanging on too long Nothing left to hide, nothing left to show We broke like skeletons, loving to the bone Vida é injusta como os juízes corruptos E ser pobre é um dos maiores, dos insultos Relações desmoronam quando a falência chega Irmandade quebra como gelo ou pedra Sociedade te renega, feito uma carcaça Sentes-te uma merda lá no esgoto de Kinshasa Anônimo, desempregado, sem um trocado Mergulhas na cachaça, pobre coitado Lembras-te com pouco, eram mais felizes Só que o pouco e ela basaram como perdizes Choras um rio Kwanzaa que nem dá pra comprar nada Quando lembras que foste bem trocado pela mata Mil ideias na cabeça e o cenário é catastrófico Um minuto do silêncio pro teu estado econômico Frustração te consola, o kid já não vai à escola Só mais recordações tipo a gripe espanhola Eu sou Deus, eu sou Jesus Eu sou Deus, eu sou Jesus Como se o tempo parasse, mas sou que não Agora eu sou você e a solidão Até és intelectual, mas estás nesse conflito Bem pior que as 10 pragas do Egito Culpas a sociedade pela desigualdade Mas isso não traz de volta a tua cara à metade Vês uns as panjarem com carrões e meninas E a tua luz se apagou, feito uma lamparina Tua vida tá sem sal e sem vitamina Tá tudo radioativo, Nagasaki, Hiroshima Peso do mundo nas costas, tá tudo uma bosta Enterraste o amor próprio porque tu já não te gostas Tais sem pedalada pro ciclismo dessa vida Todos saíram de fininho, tipo puto Lilas Ou um ateísta, onde um crente acho que preferia Se empurrar um comboio com os dentes Quando eu tomo Quando eu tomo Como esqueletes Love into the bone A heart so delicate Can hang them out too long Enough to learn to hide Enough to learn to show Quando eu tomo Como esqueletes Love into the bone Come on 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 Come on